Oiê! Estamos aqui com mais um A Mãe Tá Off pra vocês, diretamente dos estúdios da Experiência. Comigo, Rubia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. E toda quinta-feira, 8 horas da noite, um episódio novo aqui no nosso canal. Então, se você não quer perder, aproveita, já se inscreve que você recebe notificação toda vez que sai alguma coisa nova por aqui. Tem o QR Code aqui. Se você estiver vendo pelo computador, é só apontar a câmera do seu celular pra cá. Vai direto pras nossas redes. Lá tem cortes. Então, a gente quer que você comente aqui também, compartilhe. Se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de dar suas cinco estrelinhas. E eu quero começar esse programa agradecendo ao nosso cenário, nosso painel de LED maravilhoso, Renko Produções. Se você aí tem uma empresa e quer deixar a sua empresa com esse painel, que deixa tudo mais bonito, mais fancy, tá na descrição desse vídeo aqui. E a gente tem outro recadinho também, né, Paola? Isso aí. A Madeire, a gente nunca tá só, né? Além das convidadas, a gente também tem a Madeire, que são brinquedos de madeira feitos por uma mãe. Então, é tudo feito por ela mesma. Ela que lixa, ela que corta madeira, ela que desenha, que faz o molde, que pinta, que faz tudo. Então, também tem QR Code. Tem brinquedos feitos de madeira lindo e maravilhoso. Se você vai se apaixonar, eu tenho certeza absoluta. E hoje a gente não vai fazer suspense porque o papo é sério e extremamente necessário. É, isso aí. A nossa convidada hoje é a Marcela Lima. A Marcela é mãe do Léo, de 8 anos. O Léo, há 2 anos, foi diagnosticado com autismo. E há alguns dias, a Marcela flagrou, durante uma gravação, né, que ela colocou um gravador na mochila do Léo, ela flagrou algumas falas bem ofensivas, né, da escola, de algumas funcionárias da escola, com o Léo. E quem tá aqui junto com a Marcela é a Tatiane Forte, que é amiga da Marcela, mas nessas últimas semanas, ela tá ocupando um lugar também de advogada. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada por confiarem na gente, por estarem aqui. Eu já conheço a Marcela há algum tempo, né, e eu acompanhei algumas coisas pelo Instagram, e aí quando eu vi, eu falei, Marcela, escuta, o que que tá pegando pra gente entender o que que tá acontecendo? E eu acho legal a gente começar contextualizando, né, toda a sua maternidade até chegar aqui. É, tá bom, então a gente vai começar pelo melhor da minha vida, né, que foi quando eu decidi ter o Leozinho. Foi uma gestação super planejada, sempre sonhei em ser mãe. Eu estudei numa escola que, por incrível que pareça, é o perfil do contexto que nós vamos ter aqui hoje. Eu estudei numa escola, assim, toda a minha vida, e as pessoas de lá saem direto pra faculdade, a formação mesmo de pessoas. E todo mundo falava, Mãe, o que que você vai fazer de vestibular? Eu falei, nada, eu quero ser mãe, sempre. Minha mãe é uma arara, porque escola cara, né, pra se duvidar, mais cara do Nordeste. E eu lá, querendo ser mãe, numa escola que era pra preparar juízas, médicas, e as minhas amigas todas são. E eu só queria saber de ser mãe. Então, quando eu consegui, assim, de fato, tomar toda a conta da minha vida, eu falei, agora eu vou tentar engravidar. E foi só o que eu fiz até ter o Léo, de verdade. Você tava num relacionamento, você era casada? Sim, cheguei, casei, fiz tudo conforme manda. Em que momento que você se separou? Eu me separei quando o Léo tinha sete meses. Ah, ele tava bem novinho ainda. Ele tava bem novinho. Ou eu separava quando ele tinha sete meses, ou quando ele tinha três anos, eu comecei a traçar os planos da minha vida, ou quando ele fosse adolescente. Eu falei, não, deixa eu fazer agora com sete meses, que eu acho que vai ser mais fácil. Fiquei confusa, pera um pouquinho. Eu decidi me separar, eu tava grávida ali, já não tava acontecendo mais. E aí, quando eu decidi de fato me separar, ou eu me separava quando ele era bebê, ou quando ele fosse novinho, dois, três anos, ou quando ele fosse adolescente. Separar com sete, oito anos aí, pra mim, pela literatura que eu já tive, é a pior coisa que tem, né? Então eu decidi com sete meses que ia ser uma coisa mais leve. E você e seu ex-marido, vocês têm uma relação boa, né? Meu brother. Isso sempre aconteceu? Foi desde o começo? Foi, mas sempre, sempre. Ricardo sempre foi meu amigo, tanto que não deu certo, né? Porque eu acho que tem que ter um amor ali entre homem e mulher. E eu e o Ricardo, a gente sempre foi meu parceiro, tudo. Mas a questão mesmo, final, é que a gente já se olhava mesmo com amizade. E assim, a gente segue até hoje. Meu brother. Isso foi um problema, Amar? Tipo, quando começou... Hoje você tá num outro relacionamento, mas você já teve outros, obviamente, né? Durante esses oito anos. Isso foi um problema? Tanto pra algum parceiro seu, ou pra alguma parceira dele? Tipo, essa amizade de vocês? Não, não. O Ricardo, assim que a gente terminou, ele já começou o relacionamento, né? Graças a Deus. Ele já achou uma mulher maravilhosa, que é a Dani, que é atual até hoje. E é com ela que ele vai ficar o resto da vida, porque ele não vai apresentar outra mulher pro meu filho. Tá proibido. Mas é porque eles realmente... Eles foram namorados na infância, assim, na adolescência. Tipo, coisa que tinha que acontecer mesmo, sabe? Eu falo que eu e o Ricardo, a gente só veio porque o Papai do Céu falou, vai lá e coloca o Leozinho no mundo. Apenas. E pra mim também não, super tranquilo. Hoje o Arthur, ele é super amigo do Ricardo, trata da coluna do Ricardo, das dores do Ricardo e tudo. É o seu raio atual. Exatamente. É o meu atual. Tá, e me diz uma coisa. Isso, obviamente, vocês percebem os benefícios pro Léo, né? Muito, muito. De vocês terem isso. Durante esses oito anos, como é que ficou, por exemplo, a guarda do Léo? Como é que vocês dividiam o Léo entre vocês? O Léo, ele foi muito sonhado. Tanto por mim, quanto pelo pai. Então, assim, quando eu me separei, eu tive a opção de ir embora pro Nordeste, que é onde minha avó morava, pra gente conseguir... Eu consegui ser mãe, de fato, porque eu queria muito ser mãe. Gente, eu não sonhei em ter meu filho e, em sete meses, colocar ele numa creche e partir o mercado de trabalho de novo. Não era o meu sonho. Meu sonho era ficar ali dois anos em casa, quem sabe quatro, porque daí já teria o outro, né? Sempre foi isso que eu idealizei. Então, eu tinha a opção de não trabalhar e ficar na casa da minha avó, que eu chamo de mãe. E eu não tive coragem de fazer isso. Eu falei, eu vou voltar pra Labuta, de oito às dezoito, ali em um períodozinho de CLT, e vou ficar aqui por causa do pai. Eu não vou separar o Léozinho do pai, assim. Decidi mesmo, assim. E como foi pra você, Marcela, isso? Foi pesado, porque quando eu me separei, veio um carcinoma no meu útero, né? Foi bem pesado, porque eu tive que... Não cheguei a fazer quimioterapia, mas eu fiz cirurgias e com meu bebê novinho, assim, sabe? Foi bem pesado pra mim. Voltar pro mercado de trabalho, meu ex-chefe, muito legal. Eu ia falar o nome dele aqui, corta. Mas, assim, tipo, de questão de pressão mesmo, sabe? Então, foi muito complicado. Eu saia de casa às cinco da manhã e voltava às quatro, mas pra continuar trabalhando até às onze. Não sei como eu sobrevivi. Não sei. Tá, mas eu digo até com você, com você mesma. Tipo, você criou uma expectativa de ficar mais tempo com o Léo? Criar, é, 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 luto, né? A gente, é, é, lutos que a gente tem pela vida, né? Não só quando os planos são interrompidos. A gente tem que ir lá, lavar a cara e ir. Não tem muito o que fazer, assim. Eu não ia ficar num relacionamento falido por causa do Léo. Por causa do Léo, eu não ia ficar no... É ao contrário, eu não vou me manter no casamento, porque aquele ambiente é bom pro meu filho. Quem disse? A criança sente a hostilidade entre os pais, a criança sente que não tem aquele amor, aquele tesão de homem e mulher. Isso é, é o maior amor que o, que o, que um filho pode ver hoje, é o pai tratando a mãe bem, né? Aquele, quero namorar, vai dormir, pelo amor de Deus. O Léo não ia ver isso nunca, então não tinha como. Eu queria que ele visse os pais bem. E no caso, eram separados. Entendi. De fato, não errei. De fato, foi isso mesmo. Entendi. E aí, como são esses primeiros anos do Léo, assim? Leozinho embarca numa guarda compartilhada, todos nós, na verdade. O pai leva na escola, eu busco, aí eu levo no dia seguinte, o pai busca, ou seja, ele continua vendo o pai e a mãe todos os dias. Era um pra um, era todo dia. É, dia sim, dia não, até hoje. Dia sim, dia não. E finais de semana alternados, porque a gente merece, né? E curiosidade, como é que fica, por exemplo, o Léo, a cabeça dele, esse lance, por exemplo, de casa, de alguma coisa? Porque fala muito isso, né? A gente já trouxe até outras mães separadas, tal, e a gente conversou sobre isso. Da estabilidade pra criança, do tipo, ah, a criança tem uma casa, não, é a casa dos dois. É, tudo vão, tudo, todas as situações vão ter dois lados sempre, tá? Ai, mas a criança precisa ter a identidade. Meu amigo, no caso, o Léo precisa ter o pai e a mãe juntos. Porque ele é muito sensível, ele gosta de amor, ele é amoroso. Então, não interessa se, a gente sempre tenta até fazer o quarto parecido, um na casa do outro, mas quando os psicólogos falaram isso, que ele ia perder o território e tal, eu falei, o território dele é a mãe e o pai amando ele, todo dia, toda hora, e... Muito obrigada, não tô nem pra sua opinião. De verdade, era pra ser morando comigo e finais de semana com o pai. Não, um porque a mãe quer estar off no final de semana também, entendeu? E o outro que não, o pai tem direito. O Ricardo, se tá doente, ele faz questão de seis horas, cuida do Léo aqui e seis horas eu cuido ali. Ele é a mãe, na verdade, da relação, eu sou fã de escola, ele é a mãe, ele que quer fazer o trabalho de escola, ele que controla medicamento, terapia, tudo, entende? Nessa parte, realmente, eu sou bem atrapalhada. Então, não, não tivemos problemas, pelo contrário, o Leozinho é muito amado, só tem amor. E como vem o diagnóstico, assim, do autismo? Porque eu vejo que isso, às vezes, liberta muitas mães e, às vezes, rola um luto, né, de entender e rotular aquilo que a criança tem. Rola, rola. O Léo já iniciou com uma seletividade alimentar, desde novinho, assim, querendo algumas coisas, cores amarelas, esse tipo de alimentação. Mas, assim, aconteceu 100% pela escola mesmo, deles entrarem em contato. Ai, você não acha que seu filho tem autismo? Falei, mas o que é, assim? Como assim? Não era meu mundo, né? Eu desenhei tanto a minha maternidade, eu queria viajar com meu filho, eu queria fazer outras coisas. Como assim meu filho tem... Porque, na hora, você não sabe de nada, né? Como assim meu filho é doente? Você está dizendo que meu filho é doente, né? Mas tudo bem, eu sempre fui muito aberta às coisas da vida. Então, vamos trabalhar nisso. Mas ele teve um episódio, um rompante na escola, que eu não sei o porquê foi provocado até hoje. Eu não sei o que aconteceu para o meu filho ter tido aquela primeira reação da vida. O Léo nunca tinha gritado nem nada. Foi, de fato, na sala de aula. Eu só sei que eu cheguei, ele teve um... Ele jogou todas as cadeiras para o alto. E quando eu cheguei, a turminha não estava na sala, ele estava sozinho no cantinho, olhando, porque o castigo dele foi ficar olhando para todas as cadeiras que ele jogou para o alto. Tipo assim, ali meu coração, ali já morreu para mim, assim, sabe? Tipo, veio o seu filho naquela condição, super alterado. Isso foi em 2022. E começa-se toda essa trajetória, né? De dois, três anos. E a gente já está falando dessa escola que ele estava agora. Exatamente. Ele já está matriculado no Anglo-Morumbi. Já foi nessa escola. Já foi nessa escola. E aí, quando você e a escola te avisou desse episódio... Sim. E eles não souberam te dizer o que desencadeou isso. É. Todos esses anos, o que eu ouvi foi do nada, ou eu li literalmente, está escrito aqui, dá zoom. Obviamente que o outro amiguinho não fez nada. Não teve motivos para o Léo fazer isso? Tipo, essas frases, assim, que você fica, gente... Porque a escola falou isso? Sim, via aplicativo, né? Eles mandam... Eles mandam as... Mas, espera aí. Eles diagnosticaram. Então, eles que começaram a falar... Eles deram um indício para que eu fosse caminhar e descobrir, de fato, e ter o laudo. Isso aconteceu. Eu fui numa neuro e ela laudou o Léozinho com o Té. Isso aconteceu. E aí, lá dentro da escola, eles tinham essa capacidade estrutural de receber ele, agora sabendo que é um aluno autista e que tem outras prioridades ou necessidades. Não, não. Eu sinto, né? Vou falar aqui. Eu sinto que o Léo foi o primeiro da escola a ser diagnosticado. Foi bem depois da pandemia, né? Que as crianças... Teve esse boom mesmo das crianças começarem a ser diagnosticadas. Eu acho que as crianças ficaram tanto tempo dentro de casa que os pais começaram a ter sensibilidade e entender o que estava acontecendo com a criança. Você entende? Eu acho que é por isso que teve esse boom. Não é porque está na moda, é porque os pais ficaram ali um ano e meio, dois, dentro de casa, olhando para os seus filhos. Meu filho tem alguma coisa, eu preciso diagnosticar. Porque senão é quem vai ver a escola mesmo, assim, que tem que falar alguma coisa, né? E aí, a escola deu indício e nós fomos atrás, tivemos um laudo. Não tinha preparo nenhum. Eles aprenderam junto com a gente. E foi cobaia. E vocês não pensaram em outra... Deixa eu só te perguntar antes. Tati, eu não sei se vocês sabem responder isso, tá? Mas as escolas, elas podem negar alguma criança por algum motivo? Sabe, a gente não tem estrutura para receber ou, sei lá, não temos funcionários capacitados para receber determinado tipo de aluno com tal necessidade. Eles podem rejeitar isso ou não? Não podem negar de forma nenhuma. Não podem negar. Eles têm que aceitar a criança, inclusive, ter uma pessoa de assistência na sala para o aluno. Isso é uma dúvida que eu tenho. A escola tem que colocar essa pessoa para estar com o aluno ou é responsabilidade dos pais? A escola e os pais não podem ser cobrados absolutamente nada mais. A escola tem que prevenciar. Eu sempre achei que os pais que contratassem essa pessoa para ficar junto. Os pais podem contratar caso eles recusem a auxiliar da escola, mas a escola é obrigada a ter um auxiliar, sim. E daí, nesse caso, por exemplo, o Leozinho foi diagnosticado, aí continuou na escola, e como é que chegou essa pessoa exclusiva do Leo? Como é que chama? AT, acompanha de terapêutica. Na verdade, o Anglo nunca proporcionou isso para o meu filho, porque, assim, o que acontece? É muito fácil o Anglo falar que ele tinha uma AT. E no áudio, a AT aparece por 30 minutos. Tá. Eu ia chegar aí. É, eu estou até antecipando. Mas tudo bem, vamos falar da rotina dele diversas vezes. O Leo fez tal coisa. Tá, gente, eu fico imaginando, cadê, então, a AT que não pegou no bracinho dele? Cadê? Cadê? Não tem. Não tem. Tá, mas em algum momento te apresentaram, a pessoa, ó, a partir de agora, essa é a acompanhante do Leo. Pra mim, a acompanhante terapêutica e pras outras mães auxiliar da turma. Tá, então, no caso, a acompanhante do Leo era a mesma que fazia o papel de auxiliar para todos os outros alunos. Todos os outros alunos. E a sala tinha? Quantas crianças? 28 alunos, eu acho, 29. Eu sou aquela mãe que não sei muito bem. Tudo certo. Por aí. Muitos alunos, muitos. Tá, e você não questionou a escola disso? Sim, eu tenho aqui, eu pedi... Pelo amor de Deus, não quero que pareça, eu tô só perguntando de... Mas eu quero que você pergunte o que eu tenho mesmo, você entendeu? É isso que eu quero que você faça mesmo, tá tudo certo. Priscila, cadê a AT do Leo? Mas já pensou se todo autista eu tiver um AT? Tá escrito. Já pensou se eu tenho cinco autistas? O que que é? Cinco ATs? Calma, má, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Esse calma, vai dar tudo certo. Sabe quando você tá num relacionamento tóxico que você vai... Tá bom, vai dar tudo certo, assim, tipo, e nada dando certo, né? Nada dando certo. Tá, e quem te falava isso era... Ah, não, diversas reuniões, coordenadoras, diretoria, tudo, né? Assim, quando eles soltam o que deram apoio, é esse tipo de apoio. Cadê as câmeras? Eu preciso de câmera. Má, não tem câmera. Má, vai dar tudo certo, calma. Vai pro trabalho em paz, calma. Meia hora depois, vem buscar o Leo. Tipo, é uma história bem... Bem... Tá, então... E pra você é difícil de se desvincular disso ou procurar outra escola em nenhum momento? É... A gente escolheu essa escola única e exclusivamente por ser uma escola que vai até os 18 anos, 17 anos. A gente construiu a vida ali. É uma escola com reconhecimento, a única com Legacy School International. Então, assim, meu Deus, meu filho vai sair empresário dos Estados Unidos. Então, a gente constrói, a gente quer dar um futuro pros nossos filhos, né? Acho que é meio normal. Coloca uma projeção, né? A gente projeta. A gente projeta. Então, assim, eu e o pai, a gente projetou morar no mesmo raio de quilometragem da escola. A irmãzinha, a enteada do Ricardo, que é meu ex-marido, já estudava lá. Então, era muito confortável pra ele, inclusive a rotina, porque senão ele ia ter que levar o Léo, buscar na escolinha a Lorena em outro lugar. E eu sempre fiz de tudo pro que o Ricardo e a Dani tivessem se confortáveis em relação a mim. Então, eu não ia me opor de colocar ele na escola da Lorena, entendeu? assim, e aí foi mais por isso, assim, também, pela comodidade da localização. Mas desde quando começaram a surgir essas questões, por exemplo, disso, dele não ter uma acompanhante que ele teria direito de ter, por exemplo, em nenhum momento veio uma vontade de trocar ele, por exemplo? Desde os meus 12 anos que eu quero ser mãe, eu juro, e eu estudo pra ser mãe, mas não mãe atípica. Eu não sei dos meus direitos, eu não... Eu busco estudar tudo, mas você entende que ao longo desse período que eu estou estudando sobre o Té, o meu filho tá lá de cobaia. Então, assim, eu errei muito, eu errei demais. Eu tô carregando a culpa desses anos todos nas costas. Mas eu acho que não é um erro. Sabe o que acontece? A experiência vem, é isso, exatamente o que você falou. Não é culpa sua. Você não sabe. É igual quando a gente tá vivendo realmente um relacionamento tóxico. A gente acha que aquilo é normal. Então, a gente vai passando por aquilo, por essas experiências, e vai... A gente não consegue enxergar e falar assim, nossa, calma aí. Eu acho que quando você tá dentro da experiência, agora, vendo hoje, pra gente talvez seja mais claro. Tipo, cara, como assim? Mas aí, você lá, vivendo aquilo todo dia, você fala, meu, é normal, tipo, isso aí... Mas se eu tivesse um relacionamento tóxico, a vítima era eu, não o meu filho. Então, se eu tivesse um relacionamento tóxico, eu me perdoava. Agora, eu deixar meu filho passar por isso, eu não tô conseguindo ainda digerir. Muitos anos, né? São sequelas, assim, irreparáveis, imensuráveis. Tipo, não dá pra saber. Não dá. O que ele tá passando agora, que ele não tá muito bem, ok, mas tá? Até quando? A gente... É... Eu tô no escuro. Eu voltei a ficar no escuro. Tá, tipo, desde quando isso tudo tá acontecendo? É isso? 2022, desde 2022. Janeiro de 2022 ali começou. E o que que te virou uma chave pra você falar, cara, eu vou botar aqui um gravador e vou ver o que que tá acontecendo nisso aqui? É, é até desviar um pouco da curva do assunto. Eu sou de uma família muito tradicional budista, né? Então, eu sempre fui uma menina de fé, sempre fui de orar muito, de estudar muito sobre o budismo, etc e tal. Mas Deus teve um chamado na minha vida, assim, que quando chama, não sei se vocês já passaram por isso, mas a Tati, sim, quando chama, esquece. Não tem essa de vou ou não vou. Você tem que ir. E Deus fez um chamado na minha vida e ele começou a tirar tudo do lugar. Eu falei, gente, misericórdia, tipo, tudo. Mudei de casa, casei do nada. Ele começou a mudar a minha vida, assim, de cabeça pra baixo. Saí de uma empresa, fui pra outra. E uma das coisas que ele fez foi revelar que o Leozinho tava sendo... Assim, eu ouvi um sopro. Eu tava na célula do Wesley Safadão em Alphaville, que é a Noite de Sabedoria e eu ouvi um sopro, assim, quando o pastor começou a falar umas coisas, tipo, você precisa proteger seu filho, você precisa proteger seu filho. Eu falei, eu preciso proteger meu filho. Aí eu fui pra casa, assim, eu preciso proteger meu filho, eu preciso proteger meu filho. E aí, eu coloquei o gravador na bolsa. É simples assim, assim, é que nem... Foi um estalo da vida mesmo de colocar o gravador. Porque não adianta tudo que eu falo, eu sou uma mulher... Tudo que eu falo eu tenho que provar, você entende? Eu não fico muito de mimimi. Ou eu tô... O que eu tô te falando é verdade. Pode acreditar no que eu te falo. E como que eu ia falar que meu filho tava sendo mal... Como que eu ia falar, Ricardo, vamos tirar o Léo do ângulo? Mas por quê? Eu tinha que ter uma coisa plausível, entendeu? Assim. E aí foi quando eu tive a ideia do gravador. E foi do nada ou durante as últimas semanas, assim, você tava observando alguma coisa estranha? Aconteceu alguma coisa pra você ter esse insight? Sim, sim. Tavam se intensificando as advertências. Depois de três advertências, o aluno é expulso. E eu tava recebendo as advertências. Eu falei, a próxima... Eu preciso fazer alguma coisa, né? E as advertências vindo com má conduta, com agressividade. E aí o Léo chegava... E eu chegava em casa... Não é porque meu filho é autista que eu não vou educar. O Arthur tá de prova. Eu... Gente, eu macetava, meu filho. Você não tá honrando a educação que eu te dou. Você não vê seu pai e sua mãe brigando. Por que a professora tá dizendo que você tá gritando? Que você tá sendo... Da onde ele? Mamãe, não é bem assim. E o Léo não mente, né? Ele puxou aqui pra mamãe. Ele não mente. Ele não é de minhas palavras. Se ele tá falando que não é, não é. E aí eu coloquei o gravador e realmente, de fato... Sabe quando eu coloquei o gravador? Eu queria que a escola tivesse certa. Pra eu corrigir meu filho. Eu não queria pegar o que eu peguei. Seria muito mais fácil eu ter pego três horas do Léo sendo mal criado, sei lá, que nome, que nomenclatura a gente vai dar pro comportamento dele. Eu queria isso. Eu queria. Eu queria que meu filho fosse realmente tudo que eles falavam. Ô, Tati, deixa eu só te perguntar uma coisa. Primeiro, que eu acho que é até legal a gente saber disso e de repente, né, falar sobre. Uma mãe que tem uma criança autista que tá numa escola e que a gente sabe agora que tem direito a ter esse acompanhante. Ela consegue reivindicar esse direito na escola? Sim. Se a escola não tem ou não disponibiliza? O que esses pais podem e devem fazer com essa escola? Eles devem solicitar primeiro verbalmente se a escola não... Porque, assim, a AT, ela não é exclusiva... A lei não fala que tem que ser exclusiva do aluno. Tem que ter uma por sala. Então, por exemplo, se tem dois alunos na sala, vai de interpretação, tá? Da lei. Porque ele não fala que tem que ter uma pessoa exclusiva. Tem que ter uma pessoa na sala pra apoio. A mãe tem que falar com a escola caso a escola não atenda. Ela faz uma solicitação por escrito, pede protocolado. E se ela não atender, ela pode fazer uma denúncia. E essa acompanhante, ela precisa ser alguém específico disso ou a escola pode pegar, sei lá, um auxiliar? Pode. Qualquer da escola pode pegar um auxiliar e treinar. Exato, pode treinar. Geralmente, o que as escolas fazem pra conter os custos é pegar alguma estagiária de psicologia, alguma auxiliar ou alguma pedagoga, alguma coisa assim. Mas pode ser alguém da escola já e fazer esse treinamento. Tá. Isso ainda é falho, né? Assim, sei lá, na minha opinião. Porque você não tá dando realmente o suporte. Então, você só faz uma coisa pra apaziguar, sabe? O tapinha nas costas, assim. É, não tem uma pessoa, um profissional ainda específico pra isso. Tanto que eu recebo uma mensagem no print agora, não vou lembrar a data, mas em 2023, a diretora, a gente vai capacitar as pessoas. A gente vai capacitar. Ou seja, em 2022, ninguém tava capacitado ali. Meu filho ficou o ano inteiro, né? Você era baixo assinado pra ele trocar de turma, porque as mães não aceitavam ele numa turma. trocaram o meu filho de turma, sabe? Fui fugida pra Balneário Camboriú, porque eu tava com medo das mães na época me perseguindo, sabe? Tipo, meu... Gente, sério, eu não sei como eu tô viva aqui falando com vocês. Tá, mas agora porque isso quando... Uma camisa de força no meu pescoço, de verdade. Isso quando? 2022. O que que aconteceu? Fizeram um abaixo assinado pro meu filho ser expulso de turma. E ele realmente, de fato, foi convidado a se retirar. Tá, e como você soube desse abaixo assinado, por exemplo? As mães, né? Grupo de mãe... Ah, só um pouquinho, vocês têm um grupo de mãe, você tava num grupo de mãe e no grupo de mãe que você estava... Aí tinha um grupo à parte pra fazer o abaixo assinado pra pedir pro Léo. Não, é. Sim, elas foram umas fofas comigo. Elas não deixaram eu ver o abaixo assinado sendo feito. E aí a professora, na época, foi condizente com esse abaixo assinado. Foi o que as mães falaram, né? Fofoquinhas. Mas a gente sabe quando é de verdade. Pois é. E quanto mais eu falo, quanto mais eu conto, eu fico como eu pude ficar, né? Permanecer. Que loucura, né? Mas o Léo, por exemplo, tinha, eu queria te fazer mais uma pergunta, mas pera um pouquinho. Mas o Léo, por exemplo, ele tinha bons amigos na escola, assim, de crianças que ele se relacionava bem. Você também, mães de crianças que ele se relacionava bem. Sim, eu tenho um grupo de mães até hoje, que foram todas pra Alphaville. Eu sou a próxima aí, inclusive. Eu tenho... Elas estão aqui me dando apoio. O Léozinho é o melhor amigo do meu filho. Não dá pra entender de que criança estão falando. Até a Tati mesmo, que convive com o Léo desde quando nasceu. Eu não sei quem é esse Léo. Eu não sei quem é esse Léo que a escola fala que ele é. Entende? Ninguém, sabe? Eles criaram o Léo lá dentro. Esse lance, por exemplo, de expulsão, também não sei se você saberia me dizer, tá? Mas como é que funciona? Cada escola tem a sua... A sua conduta, assim? Suas... Regulamentação. Na verdade, isso já parte pra discriminação. A criança com autismo, ela tem que ser tratada como todas as outras. Isso também é uma forma de discriminação. E todas as outras crianças, elas também... Como é que funciona? Porque, sei lá, eu, pelo menos com oito anos de idade, gente, eu acho que expulsar uma criança com oito anos de idade... Eu pesquisei tanto sobre isso. Não existe nada. Será que uma criança autista pode ser expulsa? Eu já pesquisei tanto, mas eu não achei sobre isso em lugar nenhum, assim. Não sei, mas... Mas o meu ia estar... O meu foi, né? Porque ele ouviu bastante. Então, tá. Mas aí ele foi... Ele levou advertência, levou advertência, mas ele não chegou a ser expulso. Não, é. É, tá. Peraí, deixa eu emendar uma pergunta aí. E você foi chamada pra alguma reunião presencial pra você entender por que que tava rolando essas advertências? Ou você solicitou alguma coisa desse tipo pra escola? Eu não fui chamada de forma específica pras advertências, mas eu era chamada quase que semanalmente na escola pra falar não tá dando certo, o Léo... O Léo é a pior criança do mundo. Tipo assim. Então, o que que era falado pra você nas reuniões? O que que tá acontecendo em casa? Daí vinha a culpa, né, que eles entregavam de volta pra mim. O que que aconteceu na sua casa que o Léo chegou nervoso? Aí eu, nossa, eu tô num relacionamento novo. Ah, então é por isso que o Léo não tá indo bem. Aí eu chegava em casa e eu falei, Puts, Arthur, que coisa, né? A mãe não anda nunca, né? Tô querendo, de fato, tá com a pessoa que eu tô apaixonada, aquela coisa que eu mereço viver, mas, viu, tá prejudicando meu filho na escola, não tá dando. Sabe, assim, tudo vinha, o que tá acontecendo na sua casa? E eu falava tudo da minha vida, abria os boletos atrasados, entendeu? E aí, sempre as reuniões eram pra saber o que tava acontecendo em casa. Nunca nada acontecia na escola, entendeu? Assim, tipo, de gatilho. Ele já ia nervoso pra escola. Tanto que, quando eu gravei, foi da casa pra lá pra provar o quanto ele ia nervoso, sabe? Sim, e eu vi isso na gravação. Pera um pouquinho. E o Ricardo também tava, o Ricardo participava de tudo isso, esses comunicados. Eu não sei como é que funciona com pais separados, por exemplo, é aplicativo, lá na escola das crianças também é aplicativo. O Ricardo tem acesso igualmente. Então, o Ricardo também participava. De tudo. Ele tava ciente de tudo isso que tava acontecendo. Então, essas reclamações estavam vindo do Léo. Sim, sim, sim. Tá, e do próprio Léo, vinha alguma coisa pra vocês ou não? Não, vinha que aqueles comunicados estavam errados. Mas meu filho não gostava de ir pra escola, não gostava de estudar, não gostava de escrever. Não gostava, porque nessa última semana que ele ficou nessa escolinha, ele tava fazendo as tarefas com gosto. Entendeu? É. Eles dão sinais, né? A gente tem que estar atento. Isso é muito legal de você estar falando, porque eu acho que as mães que estão assistindo, observar os filhos, porque são pequenos sinais que a gente começa a reparar, putz, não gosta de falar inglês a minha filha quando sofreu, que eu tava te contando uma experiência ruim também numa escola. Ela não queria mais falar inglês, porque era professora de inglês que fazia isso. E aí ela não queria mais falar inglês em casa. E eu falava, ah, sei lá, às vezes fala demais na escola, né? A gente tem que estar muito atento e muito sensível pra esses sinais. Teve só uma fala, assim, que eu não vou esquecer nunca, que ele chegou chorando o dia em casa e ele falou assim, eu não pude sentar do lado de fulano hoje. Eu falei, por quê? Porque a mãe dele disse que se descobrisse que ele tava perto de mim ele ia ficar de castigo. Mamãe, por quê? Aí eu fiquei, por quê? Tipo, por quê? Como que era o relacionamento de vocês com os outros pais? Não, muito bom. Com alguns, né? E outros eu não tinha contato nenhum, que eram esses outros que tinham esses filhos, assim, que tinham essas falas, né? Eu não fazia nada, eu não ligava pra saber. Por que você falou isso? Não, eu falei, segue o baile e vou mostrar pro meu filho que tem outras pessoas que querem sentar com ele, você entendeu assim? Tipo, sempre tentei reverter a situação na cabecinha dele. Na minha que ia bugando, né? Cada vez mais, mas sempre tentei, assim, filho, tá bom, senta do lado do Davi, Davi te ama tanto. E aí tiram o Léo da sala do Davi, né? Davi era tudo na vida do meu filho. Melhor amigo dele até hoje. Coloca ele na outra turma. Aí ele fica um semestre ali quietinho, né? Sem dar nenhum trabalho. Eu acho que ele ficou assim, né? Me mudaram de turma, deixa eu me calar. E ele ficou um semestre bem caladinho, assim, bem... bem tristinho. E como que foi a ideia de mandar o gravador? Tipo, foi um estalo na hora que você falou, meu, essa semana tá rolando isso, vou colocar na mala... Exato. E sem comunicar ninguém? Foi assim, uma coisa sua? Foi uma coisa conversada? Não, sem comunicar ninguém. Nem o seu marido? Nem o Léo. Ninguém, ninguém. Eu e Deus. Não tenho o que fazer, desculpa. E aí, nossa, gente, Davi Comate ligando pro meu filho. Olha que loucura. Douglas Davi Comate. É o pai. É ele querendo falar com o Léo. Que absurdo, né? Nunca liga pro Léo. Liga direto no celular do Léozinho. Tá me ligando aqui. Eu e Deus. Eu e Deus. E eu com medo, né? Tipo assim, tudo que eu falava... Porque se pegarem alguma coisa... Não, eu com medo do que eu ia ouvir. Eu com medo. Sabe quando você tá desconfiada e você vai entrar no Instagram ali do seu namorado e fala, ai, será que eu faço isso? Porque você sabe que você vai pegar? Eu. Eu fui assim, com medo. Eu já sabia que... Aquele meu ato de colocar o gravador, eu falei assim, ai, minha vida vai mudar agora. Eu coloquei. Sabia, assim. Agora me diz uma coisa. Eu ouvi, tá? As duas horas de áudio. Eu ouvi. E é nítido o quanto ele vai numa boa. Cara, ele vai conversando com o Ricardo, né? Com o pai dele. Dá pra ver você se despedindo. Dá pra ver a sua relação com o Ricardo. Super tranquila. Super na boa. Ele no carro com o pai, conversando sobre o livro. O que trabalho que eles fizeram. O que eles leram. Não sei o que. Aí ele chega na escola. Aí o áudio começa a ficar complicado pra mim. Porque eu não consigo reconhecer as pessoas. Enfim. Você conseguiu reconhecer todo mundo? Todo mundo. Você consegue reconhecer todo mundo que fala? Consigo. E aí ele chega na aula, não sei o que. E daí me corrigir se eu estiver errada. O contexto que eu entendi foi. Ia ter uma prova. E o Léo não queria fazer a prova. Pela condição. Por ele ser autista. Existe uma flexibilidade nele. Dessas datas de prova. Correto? Correto. De horários. Tá. E de datas também. Tem que ter. O combinado é isso. Ele chega muito tranquilo na sala. Ele senta. E a professora começa a falar. Léo já chegou chutando a sala hoje. Mas que... Aí eu volto o áudio 55 vezes. Não teve chute nenhum. Coloquei no... No limpar o ruídos. Eu baixei vários aplicativos pra limpar o áudio. Não teve chute nenhum. Elas começam a falar coisas que meu filho não fez pra ele acreditar que ele fez. Porque capaz ele falar. É, eu chutei mesmo. Tem uma hora que ele fala. Eu chutei como todos os dias. Ele solta isso. Eu... Ai, filho, você não chutou. Pelo amor de Deus. Sabe assim, tipo... E aí ele... Aí começa a aula. Aí ele... Eu imagino, tá? A cena. Eu não quero fazer a prova. E ele faz assim com papel. Porque não tem barulho de nada. Aí ela fala. Olha, seu trabalho tá no chão. Então eu vou te dar zero. Aí ela fala de novo. Aí ele joga. Eu vou te dar zero. Aí ela fala. Já chama a Claudinha. A Claudinha é uma auxiliar da coordenação XPTO que cuida dos pais e dos alunos. Gente, 62 segundos que ele entra. Isso não chamou atenção. Ele chama muito rápido. Ela chama muito rápido uma outra pessoa. Meu Deus do céu. O que aconteceu com ela aquele dia? Até aí tudo bem. Beleza. Será que ela teve uma noite difícil? Segura, Marcela. Aí ela começa a dar. Chama a Claudinha. Aí ele vai dar um rolezinho com a Claudinha e volta. Aí começa a aula. Aí eles estão falando de tecnologia lá. Aí o Léo fala. Por que que no campo não tem tecnologia e na cidade tem? Tipo, na cabeça dele não entrou ainda. Por que que não chegou até o campo? Aí ela... Você perdeu essa aula. Não, sim, mas eu tô fazendo essa pergunta. Bento? Aí ela finge que meu filho não perguntou nada. Ele é totalmente ignorado. Aí passa um tempo, ele sai de turma. Aí ele some. Dá pra ver que ele sumiu da turma. E aí elas cochicham no áudio. E aí a Mayara avisa. Aí entra uma coordenadora, auxiliar de coordenação. Porque, turma, eu vou assumir. A professora teve que sair. Aí o pessoal fala assim, os alunos, pra procurar o Léo, né? Aí ela... Pra variar, né? Tipo assim, ela já começa a falar assim. Tipo, não dá nem pra imitar ela falando de outro jeito. Porque é isso. É a cara dela essa, né? E aí... E ele retorna pra sala. E aí quando começa. Você entra ou você sai? Então, eu acabei de entrar. Ele fala desse jeito, Paola. Não me deixa mentir, os áudios, a doutora... Ninguém, eu exponho aqui. Ué, mas eu acabei de voltar. Não, é porque você tá atrapalhando, né, turma? É... É porque o Léo só vem pra se aparecer. Aí ele entra na turma. Você imagina? Sabe aquela sensação quando a gente é humilhado? Que eu já tive bastante. Que você vai fazendo assim. Eu imagino o meu coração dele se contraindo assim. Aí pra fazer a prova, ele precisa de um lápis. Alguém me empresta um lápis? Não! Aí a amiguinha fala, eu, ué. Não, ninguém empresta um lápis pra essa criança, não. Porque ele só quer se aparecer nessa escola. E começa. E vai indo. E aí a professora passa perto dele. Aí olha pra criança que tá na frente, ou é atrás, ou do lado. Desculpa fazer você conviver com esse tipo de criança, tá? É. E aí tem o conflito dele com o amiguinho na turma. E fica tão claro. Porque ele fala assim, é, mas ontem... A criança fez isso comigo. Aí a professora fala, ontem, hoje não fez nada. Aí naquele dia eu recebi o comunicado de que ele colocou o pé pro amiguinho cair. Mas no dia anterior que o amiguinho chutou, que a professora inclusive fala no áudio, ninguém me comunicou. E sempre foi isso a minha vida no ângulo. Meu filho faz, eu sou comunicada. Fazem com meu filho, nunca me comunicam. Entendeu? Sempre foi essa a minha vida no ângulo. E o áudio, ele começa por aí. Até quando ele vai lá na frente, né? Imita a professora, a auxiliar de coordenação. Ah, fulana, é chata, bem, oito anos de idade. E aí ela tira todo mundo de sala pra proteger a integridade física dos alunos, né? Segundo nota oficial do colégio. Segundo nota oficial do colégio, né, doutor? Sim. Meu filho não fez nada. Então, aí ela comove toda a sala dos outros 27 alunos, retira todo mundo da sala pra deixar o Léo ali sozinho. E daí, na nota que a escola manda, ela fala, né, que não houve maus-tratos, que houve... Qual que foi? Uma conduta irregular. Conduta irregular. De fato, é um crime, né? Não é uma conduta irregular, é um crime. E que ela retirou as outras crianças de sala pra preservar as outras crianças. Que tipo de... Preservada. A minha pergunta é, que tipo de perigo oferecia o Léo? Ah, obviamente que ele tava tirando a ela do sério, né? Porque, enfim, ele é neurotípico e ele tem que se comportar como típico. Inclusive, Marcela, existe uma fala dessas, né? Que alguém ali fala pra ele que a professora vai ficar doente e por culpa dele, né? É, aí... Que ele vai adoecer a professora. É, tem ali mais ou menos uma hora... É que eu não sei identificar quem são as pessoas no áudio. Ele fica uma hora na sala de aula sendo hostilizado na frente das outras crianças. Pra mim, você sabe que isso dói mais? É ver ele hostilizado na frente dos amiguinhos, sabe? O jeito que elas falam com ele, assim... Ela mudou de tom de voz, cara, pra falar com as outras crianças. E pro Léo é... Tipo assim, sai daqui, menino, sabe? Assim, é nojento, é nojento. E aí ele sai de sa... Tira todo mundo, ele fica ali no cantinho onde ele senta sempre. E aí começa, né? É... Você não presta. Você nem faz a lição. Essa... Ela começa a falar pra ele. A professora tá ficando doente por causa de você. Aí ele, por causa de mim? Doente? Sabe assim, tudo ele rebela, rebela. Você só dá trabalho. Aí ele começa a cantar a palavra cantada, que ele sempre ouviu. Criança não trabalha. Criança dá trabalho. Ele canta pra ela. Entende? E ela vai. Ninguém gosta de você. Aliás, só seu pai, sua mãe. Você não tem amigos. Aí ele fala, eu tenho o Silvinho. Então pega suas coisas e vai morar com ele. Cara! A gente gosta de você. Mas ninguém aguenta mais. É um vai e vem, né? Você observa isso, né? Ninguém aguenta mais. Por que você não chega em casa hoje? É tão simples. Fala, mãe, eu não quero mais estudar. Gente, tá? Me conta. Eu posso tirar meu filho, doutora? Posso negar isso tudo pro meu filho? Tá, então como que me falam? Que meu filho chega em casa. É tão simples, Léo. Chega em casa e fala que você não quer mais estudar. Aí eu não sei de onde o Léo tira. Pois é. Tá. Porque ele fala, né? Eu vou sair. Ele é. E eu ia perguntar isso. Vocês não cogitaram? Não tem essa conversa em casa pra tirar ele? Tem. Que ele vai ser expulso? Tem. Filho, tá vindo a advertência. Você vai ser expulso? Você vai sair da escola? Vamos sair dessa escola? Não dá mais? Tem essa conversa em casa, sim. Mas ele foi muito sagaz. Ele falou, não, mas eu vou sair no final do mês. Ele inventou uma data até, né? No final do mês. Aí ela fala, mas o mês acabou de começar. Tem que chegar e ser hoje. Aí a coordenadora entra. É porque eu tô falando pra ele aqui que ele tem que sair da escola. Ele disse que vai sair. Eu disse, que bom. Tem essa fala. E aí a coordenadora aqui, eu falo, é agora, é agora, é agora que meu filho vai ser protegido. Porque eu acreditava tanto nessa coordenadora. Ela teve uma gravidez que meu filho acompanhou. Pegava na barriga. Aí tinha dia que ela falava, pega aqui na minha barriga. E o Léo falava, não, que hoje eu não tô bem. Ele não queria pegar. Tipo assim, foi, não acredito. Agora, agora, agora esse áudio acaba. Ela fala, Léo, o que que é? O que que você tá causando aí? Tipo assim, do gueto. Sabe? Corta. Todo mundo já conhece seu lado ruim. Meu, que lado ruim que uma criança tem de oito anos de idade? Que lado ruim essa criança tem? Me conta. Então, alguém me conta que lado ruim uma criança tem. Não tem. Pelo contrário, né? É a coisa mais pura que tem são as crianças, né? Ruim é a gente. Que aqui tá o maior PIB de ruim idade que tem no mundo. Mas no coração do meu filho eu não tenho idade. Você entendeu? E aí, aí vem um monte de fala. Ô, Ma, num momento, alguém também questiona ele, né? Tipo, por que que aconteceu isso? Por que que você chegou aqui e começou a causar? Não sei se foi essa hora. E aí ele fala, né? Eu vim bem. Eu estava bem. Aí eu cheguei na escola e ele cita, eu não entendi bem. Ele fala do segurança. Isso, tem alguma coisa disso? Que ele fala que até que me irritou. Ele fala que foi o que irritou ele, né? O Léo, ele tem TPS. O TPS é não toque em mim, o meu tecido é diferente, etc e tal. E os meninos da portaria, eles são amor, entendeu? Assim, acho que da turma da escola se salvam eles. Então, eles ajudam o Leozinho realmente. Eles pegam a mochila, eles tocam. E eles estão instruídos a não fazer isso. Mas muda, gente. Segurança muda. Isso eu nunca vou colocar pauta nisso. E com certeza, algum segurança deve ter tocado nele, empurrado ele, empurrado entre aspas, pelo amor de Deus. Mas assim, pra ele entrar na catraca, ele já deve ter ficado ali, já vi ele várias vezes, falando assim, tipo, solta, né? E aí deve ter acontecido isso, assim. Mas sabe o que eu acho? Ele não sabe explicar. Ele não vai saber explicar. É porque eu tô sendo discriminado e hostilizado desde a hora que eu cheguei. Ele não vai saber ter essa fala, entendeu? Isso aí pra mim é muito claro. Tá. Só porque na hora do vídeo, inclusive na hora que ele chega no vídeo, desculpa, do áudio, na hora que ele chega na escola, dá pra ver. Inclusive o Ricardo falando com quem recebe ele, a pessoa recebendo ele. E ele não fala nada. Fica tó, 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 da mochilinha. Por isso que eu fiquei. Eu falei, mas o que aconteceu? Porque eu não peguei nenhum atrito ali no início, né? Parecia que tava tudo bem. Não tem nenhum atrito mesmo. Na verdade, o Léo não tem atrito hora nenhuma esse dia, tá? Tem uma hora que ele começa a falar, para, tipo, que a pessoa fica. Porque você bate, você faz isso e você faz aquilo. E ele, tem uma hora que ele realmente dá um grito, assim, não sei se, eu não lembro se é um cala a boca, mas para de falar, cala a boca. E a pessoa fala, não, mas eu tenho que falar o que você tem que... Eles não acolhem hora nenhuma, sabe? É toda hora, Léo, você e o dedo, assim, apontado na cara dele, sabe? E aí ele chora, tem uma hora que ele chora. Deixa eu sair daqui, eu não gosto de ficar preso. Oi? Eu não gosto de ficar preso, ou seja, eu sempre tô preso. Você até falou no off que ele achava que essas atitudes eram normais, né? Ah, é, ele tá condicionado... Palavras do psiquiatra, seu filho está condicionado à tortura psicológica. Gente, era para o meu filho estar condicionado ao amor, você concorda? Porque é só o que ele recebe em casa. O Ricardo apaixonado, a Dani, o Arthur... O Léo só tem amor. Era para ele estar condicionado ao amor. Não a ser maltratado desse jeito, você entende? E aí, deixa eu perguntar só uma coisa. Você escuta a gravação, você teve acesso a essa conversa, e que tiveram com o Léo, né? Qual a sua primeira reação, assim, e sua primeira atitude? O que você faz? Esse dia, eu dou risada para não chorar. O Arthur estava em casa, né? Por milagre de Deus mesmo, o Arthur estava em casa. Aí eu falei assim, eu preciso ir na escola agora. A gente já ia levar ele no psiquiatra, porque eu sou a mãe que estou ali antenada. Vamos fazer, vamos acontecer. A escola até fala, leva o medicamento tal, não sei o quê. Eu vou, eu faço tudo. Nesse dia eu tinha psiquiatra. E aí eu falei, a gente precisa ir buscar o Léo mais cedo. Ele estava descansando um pouco, entrou no plantão e outra, né? A gente precisa buscar o Léo mais cedo. Por quê? O dia que você mandou o gravador ou no dia seguinte? Eu mandei o gravador, ele dormiu no pai. Antes de ir para a escola, eu falo, me devolve esse gravador. Não, deixa o Léo na escola e vem me trazer o gravador aqui em casa. O que é o celular, né? Não é gravador. O que você quer tanto com o celular do Léo? Eu falei, eu quero ouvir um negócio. Me traz aqui agora. Até então, ele não sabia que você tinha funcionado para gravar. Não sabia. Eu acho que a única coisa que eu fiz na vida em relação ao Léo é você contar para o Ricardo. Foi a única, porque de resto ele sabe tudo. E aí eu falei assim para o Arthur, vamos agora buscar o Leozinho. Aí eu falei, aí eu acho que eu mostrei para ele só os 60 segundos de áudio, assim, iniciais. Ele falou, vamos agora. Aí eu cheguei lá e eu vim buscar meu filho. Muito serena. Tá, isso, calma então. Só para entender. Então, isso foi no dia seguinte? Foi, dia 5. O áudio foi gravado dia 4 de junho. Tá, daí o Ricardo foi lá, buscou o Léo, você falou, você me dá, você deixa o Léo e me deixou o celular. No dia seguinte, dia 5, me dá o celular. Isso. Quando eu peguei o celular... Você ouviu o Léo, estava na escola quando você ouviu o áudio. Sim, ele tinha acabado de chegar na escola ali, por volta de duas horas da tarde. E aí, quando eu cheguei na escola, eu falei para a professora, né? Eu ia até te perguntar como que foi o dia do Léo ontem, mas eu ouvi. Eu tenho tudo gravado como foi o dia do meu filho ontem. Essa mulher caiu por terra de branca. Juro. Ela ficou pasma. E eu falei assim, cadê a Mayara? Eu quero a Mayara agora. Porque algumas falas da Mayara, eu não tinha ouvido o áudio todo, tá? Cheguei só ali no comecinho. Quando ela fala que ele só quer se aparecer, etc. Eu só ouvi isso quando eu fui buscar ele na escola. Não tinha terminado três horas de áudio. Mas cadê ela? Ela sumiu da escola. Todo mundo começa a chamar aqui no... Mayara comparecer, não sei onde. Meu, a menina evaporou da escola. E aí, a coordenação recebe a gente ali. Não, calma, né? O Arthur até ficou indignado, porque eles tentam de toda forma dizer, não, não é bem isso. Aí o Arthur fala, que não é bem isso. A gente ouviu, gente. Entrega o Léo e acabou. A gente pega o Léo e vai embora. Dali, ele nunca mais voltou. Dali, eu engoli aquilo. Levei para o psiquiatra. E falei, é, não é mais sobre a gente desde quando eles nascem, né? Não é mais sobre mim. Eu vou organizar a vida do meu filho. Eu vou colocar ele na minha escola. Vou pesquisar a escola. Vou organizar a vida do Léo. Depois, o que vai acontecer comigo, guardando essa raiva por dias e dias, a gente vê. Depois a gente resolve. Isso foi em junho, né? Desculpa. 4 de junho. 5 de junho. Tá. No áudio, eles dizem que você... Que eles estão ligando para você e para o Ricardo, para vocês irem buscar o Léo. Mentira. Mentira. Eles não ligam. Não ligam. Pô, todo dia liga, no dia que quero que liga, não liga, né? Mentira. Pode baixar. Meu operador é Tim. Pode baixar. Não recebi nenhuma chamada da escola. Não recebi. Porque até para ele, né? Ele cria uma expectativa de que vocês vão tirar ele de lá, né? Cria. Cria, sabe por quê? Uma hora da tarde, ela fala. Você vai ficar aqui. Que horas que acaba hoje? Aí ela fala. Só sete horas da noite. A outra menina. Vai ficar aqui até sete horas da noite. Aula de educação física, lanche. Aula de artes que tinha apresentação. Ele não precisa apresentar. Com certeza. Ele nem fez. E aí ele fala. Não, mas deixa eu ver a apresentação dos amiguinhos, né? Da... Mas ele nem sabe dançar. Tipo assim, elas proíbem. Lancha aqui mesmo. Agora você já pode lanchar. E sabe que engraçado? Eu ouvi essa parte. Depois eu mitou que não era a hora do lanche. Porque quando outra pessoa entra na sala, que ele tá enfiando bolinho com tudo assim, a pessoa fala. Por que você tá comendo agora? Não é a hora do lanche. Tipo, até isso, cara. Sabe? Mas é que ela quis ali, ó. Ela pegou pra Cris. Ela falou. Vai, come agora. Não, mas e os meus amiguinhos? Não, vai comer aqui dentro. Eu acho que ela queria ter esse prazer de fazer ele comer separado de todo mundo. E aí ele. Não, mas deixa eu voltar. Não. O Léo não... Tem essa fala. Então, o Léo não sabe se comportar como os demais. Então, ele não vai conviver com os demais. Ele vai ficar aqui na sala. E aí você nota que ele tá numa sala sozinha. Se desenha tudo. A gente consegue perceber. Você entendeu? Gente, é sério, assim. É um negócio que... Eu tô contando. Parece que eu não tô contando do meu filho, entendeu? Você contacta a sua amiga que também é advogada. Em qual momento? A Tati tá lá envolvida com mídia, né? É num caso aí que explodiu. E eu falei. Outro? Eu não vou... Menina, outro babado também. Mas do mesmo escola? Não, não. Outro caso, outra coisa. Tá. Pesada também. E aí, ela lá... Tipo, ela tinha aparecido no Fantástico, cara. Eu não tinha... Eu não tinha mão pra ligar pra ela e falar. Eu preciso de ajuda. Eu fiquei calada. Eu não falei com ninguém. Eu fiquei uma semana ali calada e tal. Mas tem pra onde correr, né? A gente corre pros braços dos melhores. Eu esqueci que a Tati era minha amiga. Eu esqueci que a gente era comadre. Eu fui pra melhor advogada mesmo. E aí, eu abri o jogo com ela. Mas eu abri o jogo depois. Na verdade, eu não conversei com ninguém ali no momento daquele... Da primeira semana. A Arthur acha que eu tô muito bem resolvida com isso. ninguém... Ninguém olha pra mim como mãe ali. Ninguém. Porque a minha postura era de serenidade. Você entendeu? Assim, nem sei te explicar. Aliás, sei, Deus. Então, assim, eu agi de uma forma muito tranquila. Eu fui na escola, peguei material novo, comprei o uniforme. Por que você tá vindo pra cá, mãe? Meu filho foi maltratado lá no ângulo. A escola fica assim... Quê? A nova, né? Eu falei... É, eu mostro os áudios. Eu fico assim... É, mas... Vamos abraçar o Leozinho? Não, vamos. Tipo, eu percebo. Eu consigo lembrar do olhar das pessoas, né? Tipo, meu, que louca. Tá me mostrando o áudio do filho ali sendo maltratado e ela tá aqui preocupada qual é a refeição de amanhã na escola nova, né? Mas é, gente. Da onde a gente tira tanta coisa, né? Quando a gente é mãe assim... Duas coisas. Primeiro, como é que fica o Léo nessa saída, por exemplo? O Léo tá ciente do que tá acontecendo? Não. O Léo chora muito. O Léo quer permanecer na escola. Os meus amiguinhos, vocês concordam que o mundo de uma criança é a escola? Eu acabei com o mundo dele do dia pra noite. Eu não falei assim... Semana que vem você vai sair. Eu simplesmente peguei e ele nunca mais voltou. Abriu-se o autista um pouco mais que as crianças neurotípicas. Ele precisa de território. E eu já tiro quando eu faço guarda compartilhada dia sim, dia não. E eu tirar ele da escola foi a maior facada que eu dei nele. Só que eu começo a falar... Lembra que a Mayara falou que você não prestava? Lembra, mamãe? Isso é errado. Não, mas tá tudo bem. O que você vai fazer com ela? Você vai dar uma advertência nela? Ele começa a ficar muito preocupado com tudo aquilo, né? E aí eu falo, filho, a gente vai pra uma nova etapa de vida. Eu nunca mudei de algo pra pior. Eu sempre, graças a Deus, fui pra frente. Mudei de casa pra uma melhor. Mudei de um cargo pra uma melhor. Nunca retrocedi na minha vida. Juro, nunca. Então, assim, não era agora que eu ia fazer meu filho retroceder. Eu mostrei isso pro Léozinho. A gente tem papo muito de... Muito papo cabeça, eu e ele. E eu falei, filho, quando que a mamãe te colocou numa emboscada? É sempre pra melhor. Vamos pra escola nova. E ele é muito resistente, tal. Aí tem o primeiro dia de aula, ele fala, mamãe, tava eu e o Ricardo nesse dia. Deus existe. Eu falo, sério? Por quê? Ele é? Porque antes ele me dava bicicleta e hoje ele me deu uma escola nova, né, mamãe? Nossa. A gente sente o ciclo de tortura se acabando ali, sabe? Tem a fala de quero ir por Ango, quero voltar por Ango, mas ele quer voltar pros amiguinhos, na verdade, né? Que fizeram uma homenagem pra ele lá em casa. As mães foram na minha casa, fizemos uma homenagem, brincaram a tarde inteira, uma despedida. Foi muito gostoso, assim. Nossa, mas que criança querida, né, gente? Como pode ser tudo aquilo que mandavam, né? E como foi esse processo dessa escola nova, assim? Em dias? Ah, não. De um dia pro outro, sim. E aí, seu cuidado nessa escola nova, você tava atenta em algumas coisas que talvez foi diferente? Sabe, quando você chega no Ango, o pai não passa a catraca, né? Ninguém entra no Ango, só os alunos. Você entra lá, é um parto. E aí, nessa sala, nessa escola, você chega, ela abre todo... É uma escola menor, né? Ela abre todas as turnas. Good morning! É uma escola milhinha. Aí, você conhece, good morning! Eu falo, gente, eu posso entrar nessa turma? Posso? É, tipo... Porque, realmente, por que eu não posso entrar? Eu vou fazer alguma maldade, né? Pode entrar, não. E dá oi em todas... Ela abre todas as turmas pra todos os alunos da escola me cumprimentarem. Aí, eu começo a observar a câmera, porque o que eu mais pedia pro Ango... Câmera, câmera? Não, não temos câmera. Não temos câmera. Aí, eu começo a observar em todos os cantinhos câmera. Eu falei, e essas câmeras aí, de verdade, é? Tipo aquela, né? Não, é você. Se você precisar, você pode solicitar pra gente. Eu falei, mentira. Me conta mais sobre essa escola, né? Porque agora, o que eu quero é câmera. Não, e o seu filho, o que ele comer aqui, ele vai cozinhar, tá? O que ele vai comer, a comidinha daqui. Eu falei, ai, sério? Tipo, que dia começa? Amanhã? Ela é. Eu falei, tá bom, fechou. Tipo, o Ricardo, obviamente, aprovou tudo. E assim, foi. Assim, tô tão feliz. E como é que não manda um gravador de novo? Ah, porque agora eu peço as câmeras, né? Agora eu peço as câmeras. Agora evoluiu, agora tem som aí. Mas sabe uma coisa? Porque eu acho que fica um negócio meio, não sei se é trauma a palavra. Mas viu, viu? Desculpa. Mas fica um negócio meio, né? Mando de novo, sim. Porque a idade que ele tá é de carregar iPhone, gente, pra cima e pra baixo. Ai, do meu filho, se não tiver o iPhone no meio dos amiguinhos, manda, manda. Se for preciso, manda. Não tem problema nenhum. Ele mandava, normalmente, o telefone. Sim, porque ele vai pra casa do pai. Ele tem grupos, até hoje, com os amiguinhos da escola. Eles fazem tarefa em grupo, no WhatsApp. É, é mó barato essa idade de oito anos, né? É muito. Me amar. Mas sabe uma coisa legal de falar? Quando a Helena, aconteceu as coisas na escola da Helena, enfim, já compartilhei aqui no Aumenta Off também. Uma coisa que a gente aprende com os erros, né? Então, por exemplo, também, na primeira escola da Helena, eu não conseguia fazer visitação a qualquer horário. Tinha que ser horário marcado. E aí, na segunda escola, era assim, você pode entrar a qualquer horário. Você pode entrar, entrar na escola, ver o que que tá acontecendo no funcionamento. Então, tem algumas coisas que você começa a ficar meio calejadinha, assim. E aí, são algumas percepções aí que você de casa que tá assistindo a gente pode pegar como dica com as experiências, né? Não, é. E quando vocês estão comentando aqui, e se a escola fala que não pode ter uma T? Eu falo assim, já tira, já não continua. Já tá ruim esse relacionamento, você entende? Pra que ficar insistindo? Ai, porque é a escola mais perto da minha casa. Ai, você vai estar cada vez mais distante de ter um filho sã. Tipo assim, né? Então, eu acho que vale sim, vale pesquisar e... E se há o menor indício de discriminação e hostilidade, a mãe sente. O que eu estou recebendo de mensagens. Essa escola não aceitou a matrícula do meu filho porque ele era autista. Eu tenho um áudio de uma mãe aqui, que eu posso mostrar depois. Pelo amor de Deus, não para. Como a Tati falou, não pode, né? Não, elas estão me mandando áudio. Não para, porque da minha vez, quando eu passei por isso no ângulo, eu só tirei da escola. Não para, não para. Vai até o fim, sabe? E sabe o que eu queria saber? É? A gente tá muito curiosa, né? Com esse caso. Mas eu queria saber em que momento que faz sentido pra você expor isso na mídia? Meu, o Arthur ficou, né? Martelando. Ele ficou muito indignado, assim. O Arthur é meu atual. Ele gosta muito do Léo. Ele tem uma sintonia muito forte com o Léo desde o dia que eles se conheceram e tal. E ele tá indignado, tipo assim. Como assim você tá tão assim, né? Bem e tal. Mas aí eu tava, na verdade, esperando a hora certa de terminar de ouvir o áudio. Aí eu terminei de ouvir o áudio. Eu falei, não dá pra ficar calada. Não tem como. Aí foi quando eu ouvi esse conselho de, meu, bota a boca no trombone, porque não tem como. Não tem como sair impune, você entende? Quando você termina de ouvir as horas de áudio. E aí quando eu passo pra Tati, ela, o quê? Aí essa Léo entra, e aí, e aí, Tati? Porque tem o apego pessoal também, né? Por isso que eu fui bem racional e pedi autorização da Marcela, obviamente, pra contatar a escola. Porque eu não queria que isso fosse apaixonado, eu queria que fosse racional. Sim. Mas a escola, quando eu falei com a diretora, eles foram muito frias, ela foi muito fria no sentido de, tá, mas o que vocês querem? Pra, né? Quer um acordo? Vamos fazer um acordo? E eu falei, não, primeiro eu quero saber se isso de fato ocorreu, se tiveram outros episódios, né? Conversar com as professoras, pra gente entender de fato o que aconteceu, pra não, que não seja feita nenhuma injustiça, né? De repente a mãe, por ser mãe, ela tem um sentimento que às vezes pode confundir, não, mas assim, ela olha, eu sei que teve uma conduta irregular e vê o que vocês querem, conversa com a Marcela, vê o que ela quer pra gente acabar com isso. É um caso isolado? É um caso isolado. Mas muito rápido, depois a gente recebeu outras mamães, assim, de locais que vocês não podem imaginar, que falam, meu Deus, foi Deus que mandou vocês aqui porque o meu filho passou pelo mesmo na mesma escola. Ah, na mesma escola. Aonde eu vou, gente? É assim, um exemplo, eu vou no salão, a menina que tá sentada do lado, nossa, você é a mãe do Anglan, ah, nossa, a minha filha passou a mesma coisa, eu vou nos correios colocar uma carta, viu? Eu também, é impressionante. Curiosidade, sempre a mesma unidade? A mesma unidade? Não posso nem falar de onde é essa mãe que me falou isso, porque é um absurdo. não posso falar. Dela falar assim, meu, é muito Deus, você aparecer aqui desse jeito e eu, você precisa me ajudar? Eu, você precisa me ajudar. E eu falei, eu vou te ajudar. Aí começa, né? Má, você precisa me ajudar, você precisa me ajudar, você não pode se calar. Você tá fazendo justiça por nós, não se cala. Uma, duas, três, quatro, quinze, vinte e um, vinte e dois, tô beirando em vinte e cinco. E você vai fazer alguma coisa com isso, por exemplo, juntar essas mães e fazer um processo coletivo, alguma coisa assim? Não sei se rola, porque... É que, na verdade, cada mãe tem uma dificuldade, tem uma, um dano diferente. Então, por exemplo, com o filho da Marcela aconteceu dessa forma e ela tem essa prova. Com uma outra mãe, pode ter acontecido de outra forma. Então, os casos têm que ser tratados separadamente. Claro que a gente pode conversar com todas as mães, mas cada caso tem que ser tratado porque é um dano diferente, é uma situação diferente. Quais são os crimes, por exemplo, que envolvem o caso do Léo? Tortura, injúria, discriminação pela condição de... O autista, ele é considerado como um deficiente, né? Pela lei brasileira. Então, a discriminação também são crimes com previsão de reclusão, inclusive, né? E aí, nesses casos, como é que funciona? O processo vai para a instituição ou vai para as pessoas, por exemplo, que estão no áudio? As pessoas serão ouvidas. Na delegacia, a Marcela registrou o boletim de ocorrência, então as pessoas serão ouvidas. Se a Marcela quiser dar uma queixa a crime, a gente continua com o processo, mas daí vai depender da Marcela querer. Daí para o indivíduo, aí para as pessoas específicas. Então, todos vão ser ouvidos, né? Mas, claro que a instituição responde de forma objetiva, né? Tá, vai para a instituição também. Sim. É, eu vou até o fim. E você sabe, dentro do... Você ainda está no grupo da escola, não sei... Saí. Você saiu? Saí. Como que repercutiu isso para elas? Eu saí, mas eu tenho... As mães são muito fiéis quando elas saem, né? Ah, eles começam a soltar comunicado, caso Léo, caso Léo. A gente... A mesma notinha, eles assim, estão sem criatividade. A mesma notinha que solta desde o início, está sendo até a mesma de hoje. Não houve maus tratos, aí as mães estão... Aí marcaram uma reunião com a minha turma, né? E aí as mães estão ali, viu? Que horas vocês vão parar de falar que não houve maltrato? Porque a gente já está, já está vendo tudo, né? Assim. E é bizarro as coisas que eu estou ouvindo. Só que como eu estou ouvindo e eu nunca fui mulher de fazer mimimi, fofoca, eu não passo para frente, entende? Assim, tipo, de contar para vocês que, por exemplo, a professora quis saber quem eram os aluninhos que iam na despedida do meu filho. Quem aqui vai na despedida do Léo? A professora. Sabe, se eu começar a falar as coisas que eu estou ouvindo, a gente vai acabar amanhã. Tipo, vai virar a noite aqui falando. E como também não são coisas que eu tenho... E está muito recente, né? Tá, e essa comoção de mães, por exemplo, elas estão, sei lá, tem mãe querendo tirar os filhos de lá, por exemplo. Eu imagino, sei lá, a minha turma, se a gente quer saber de um caso desse próximo da sala, da professora, que é do meu filho. Cara, eu acho que a gente repensa, será que eu quero o meu filho aqui ainda, nesse lugar? Elas choram tanto. As mães choram para mim, eu fico consolando, né? Calma, vai dar tudo certo, aquela frase que eu ouvi a vida inteira. Que é, eu vou falar o quê? Tira, eu não posso falar isso, né? Mas elas perguntam para onde o Leozinho foi, e aí eu fico, ai meu Deus, vão lotar a escola que o Leozinho está agora, está tão gostoso lá. Mas não pode. Quanto você vai na sala do Leozinho? Dez, dez, não pode. É uma escola diferenciada mesmo, assim. E aí, elas ficam, para onde o Leozinho foi, aí eu fico, para quê, gente? Fica aí, que ela está brincando. Eu estou, a gente está super unidas, assim, nós estamos todas, eu estou recebendo carinho de onde eu não achava que ia receber. Eu achava que eu ia ter hater. Falei, meu, eu vou para a internet, eu vou ter hater? Que hater? Não tem. E eu tenho as pessoas que se alguém faz um comentário, tem 50 em cima. Você é louco de falar isso? Imagina a mãe lendo esse comentário e eu aqui lendo, né? Mas eu fico, ei, galera, vai, me defende aí na internet. Tipo, mas assim, gente, eu estou falando, sei lá, três milhões de pessoas que acessaram as nossas matérias até hoje, duas, três fizeram comentários ordinários, assim, sabe? É que você traz ali um áudio que é meio incontestável, né? Por exemplo, vai, sei lá, que diga, né? Ai, mas o Léo dava trabalho. Cara, mas assim, ela estava, o pessoal estava ali numa posição profissional. Criança não trabalha, a criança dá trabalho, tá tudo certo, ele dá trabalho. As funcionárias estão numa posição profissional, desculpa, exige isso delas, entendeu? Então não vai ser professora, vai trabalhar com, sei lá, com outra coisa. E há quem fale, mas a professora devia estar estressada. Não, quatro pessoas estressadas no mesmo dia, pô, uma criança só, porque o tom de voz com as outras é super ameno, às vezes. Gente, quem tem que se autorregular são os adultos, a gente fala tanto isso aqui, né? E mãe vira uma comunidade, a indignação vira uma parada coletiva. Vira. E eu quero saber como você, a primeira oportunidade, assim, de expor pra imprensa, você postou no seu Instagram e depois começou a vir imprensa, como foi isso? Eu tô no salão de beleza, cara, fazendo o meu cabelo, contando pra Deus e o mundo ali no salão, que é onde a gente vai e desabafa, né? E aí o salão ali, eu vou bem resumir, e a jornalista, editora-chefe do Jornal Nacional tava lá. O resumo do resumo do resumo. E aí começou tudo? você tem que fazer o boletim, porque até então eu não tinha falado pra ninguém. Tem que fazer, e ela começa a me direcionar, e a gente vai levar seu caso pro Jornal Nacional e tal. E aí eu comecei a ligar os fatos, assim, cara, é matéria pro Jornal Nacional, a gente só vê isso na casa dos outros, né? E, enfim, não foi pro Jornal Nacional até hoje. Mas foi nesse momento aí que eu comecei a perceber. Só que quando eu cheguei na delegacia, já tinha jornalista me esperando na porta. Já tinha jornalista da Metrópolis me esperando na porta, a Jéssica. E aí foi quando eu entendi ali que o caso tinha que ir pra mídia mesmo, assim, sabe? A gente não passa por uma dor à toa, entende? A gente quer do bem, a gente não passa por uma dor à toa. Então essa minha dor não é à toa. Eu tinha um propósito nisso, né? E aí começa a envolver minhas orações, minhas conversas com Deus, e é isso. Eu fiquei com tanta dúvida, eu vou expor, e a família, né? E o carro tem que blindar agora, eu já fiquei neurótica até com tudo isso. Mas não tem como, quando vem um chamado assim de uma coisa, você tem que botar a boca no trombone e receber mensagens de que eu tô fazendo justiça, sabe? Assim, é muito gratificante pra mim, sabe? Eu começo a ajudar as outras pessoas, na verdade. Em algum momento você teve dúvida da grandiosidade do caso? Tipo assim, cara, será que é pra tanto? Não tô dizendo que não é, tá? Lógico, lógico. Eu tô perguntando como é, porque às vezes tem isso, né? Às vezes a gente fala, gente, será que eu não tô viajando? Tipo, será que isso não é normal? E eu que toda... Sei lá, em algum momento você teve isso com você? Tipo, ai, será que... Normal eu sei que não é, tanto que eu tirei meu filho. Mas eu cheguei a ouvir o áudio várias vezes pra tipo, será que essa frase aqui é essa daqui? Sabe assim? Só que quando eu faço, eu sento com o escrivão na delegacia e ele me diz todos os crimes. Quando a delegada me recebe pessoalmente pra me ouvir, ela diz, eu tô nove horas de plantão, não comi nada, mas eu preciso te ouvir, mãezinha. Quando a delegacia me abraça, eu sempre tive pra mim que a delegacia é mal tratada, né? O quê? A escrivã chora, sabe assim, digitando meu depoimento. Aí a delegada entra, pra você que é a mãe do ângulo. E quando todo mundo começa a me abraçar, eu falo, eita! Tipo, aí eu começo a bugar minha cabeça, é alfa, eu paro em hospital, meu coração parando assim, tipo, tive alteração cardíaca. Tipo assim, de tipo, eu não estou acreditando que eu estou passando por isso. É uma vez que você se sente anestesiado, assim, com a voz distante de estar conversando com o Arthur e puf, desmaiar. Foi quando eu entendi que era grave. Que era grave. Foi quando começou a ser pauta de mídia. Eu falei, é grave. Eu sabia que era, mas é isso mesmo que você falou. Eu não sabia que era tão grave assim, entendeu? Assim, tipo... E medo da briga? Tem ou não? Não, não tem. Não tem. Que nem Davi Golias. Eu sou ali, um CPFzinho, perto de um CNPJ trilionário. Porque é isso, né? E eu não estou nem aí. Eu posso derrubar cada número do CNPJ deles, assim, com a mão. Porque eu não estou mentindo em nada, que nem eles, entende? Eu não estou... Eu não estou me posicionando de uma maneira que seja desonesta. Então, eu não tenho medo quando eu tenho certeza do que eu estou falando, você entendeu? Eu tenho... Eu sei quem é meu filho, eu sei que ele não está bem. Eu sei de outras mães que os filhos também não estão bem. Então, assim, eu tenho força mesmo para ir até o fim. Ah, até o fim foi uma briga de 10 anos. Beleza, vai ser uma briga de 10 anos. Estou dentro. Estou com roupa de ir? Você espera ou esperava algum posicionamento deles, assim? Esperava. Tanto que no dia que eu ouvi o áudio, que eu fui buscar o meu filho, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, Pri, você está no ângulo? A diretora, tipo assim, me socorre. Ela nunca me respondeu. Entendeu? Então, assim, doeu isso daí, viu? Porque... E foi com ela que você falou. Sim. Foi com ela que você falou. Aí, na reunião, ela falou assim, aí ela, é, a Marcela nem tem contato comigo? Aí, ela fala, tem sim, ela tentou. Aí, ela pega o celular, se faz, né? Não tinha nem visto essa mensagem dela. Aí, à noite, ela me liga. Não posso falar o teor da ligação, porque eu não tenho como provar. Mas, à noite, ela me liga. E aí, eu falo, para de me ofender. Fala com a minha advogada. Porque é ofensa as palavras dela pra mim, entendeu? O que ela propõe no áudio. E ninguém da escola nunca te procurou? Não. Nenhuma outra pessoa que não está envolvida, que de repente viu alguma coisa, mas ninguém te procurou? Tem funcionário que me procura. Vai até o fim, porque você está muito certa no que você está fazendo. Só não me expõe, por favor. Mas, assim, lá no Infantil 5, que vai lá relatando que comeu mamãozinho, que comeu maçãzinha. É mentira, tá? É biscoito de maisena o dia inteiro. Não me expõe, não me expõe, não me expõe. Aí, cancela o envio de mensagem, assim, pra mim. Falei, não, mas eu falei, você não me conhece, você não precisava ter apagado a mensagem. Aí, a pessoa até manda depois. Não, tudo bem, é porque você sabe que eu tenho medo de perder meu emprego. Essa ela nunca cancelou o envio. Falei, pode confiar em mim, eu sou uma pessoa de confiança. Fica tranquila. E aconteceu alguma coisa? Mas eu vi que alguém foi afastado do cargo, alguma coisa? Não. Afastada do cargo? Sim. Da escola? Não. Tá. E funcionários de dentro já me contaram, mas daqui a pouco ela tá de volta no cargo, pode ter certeza. Só pra esperar a poeira baixar, talvez? É, só esperar a poeira baixar. Terrível, né? Terrível. E o Léo não acompanha, o Léo não tá sabendo dessas entrevistas que você tá dando, dessas informações todas, o Léo não sabe disso. O Léo não sabe disso. Mas ele sabe que eu tô brigando, que eu tô pondo na justiça, porque ele precisa começar a entender que ele foi vítima de um crime pra que ele não aconteça com ele novamente, né? Que outra pessoa não fale com ele com tanta hostilidade de novo, dessa forma. Isso eu tô começando a colocar na cabecinha dele, sim. É bom pro crescimento dele, né? Pra ele entender. Exato, exato. Uma pergunta. Eu vi um caso de uma criança também que foi maltratada de uma escola de cinco anos, eu não vou lembrar agora aonde é, tá? E a escola emitiu uma nota, também não vou saber reproduzir ela certo, tá? Mas falando que a mãe não tinha o direito de fazer uma gravação envolvendo... É a mãe do Jonathan. Não sei. Eu tô em contato com ela. É que ela não tinha o direito de gravar terceiros e dentro da instituição sem que eles fossem avisados. Isso existe? É, na verdade, você não pode, de fato, gravar conversa de terceiros. Mas se ela gravou do filho dela e que ele é menor, ela representa o filho. Então, a gravação dela aí é legítima. Ela pode usar. Ou escola despreparada, né? Tá. Eu não sei nem qual... Não, mas não foi o ângulo, né? Não foi o ângulo, não. Foi na Zona Leste. Pede pra mamãe me ligar. É, fala pra... Chama aí na rede social. Eu só sei que foi uma criança de cinco anos. Sim, na Zona Leste. Eu já tô em contato com a mãe, assim. As mães tão vindo todas falando comigo. Eu quero mesmo que venha. Eu não sei como que eu vou fazer. mas eu tô com essa ONG, né? Que é a Pathy. Eu tô embaixadora. E aí, a gente tá trazendo a novidade de uma suplementação sem cheiro, sem cor e sem sabor pra crianças. Ômega 3, Zinco B3. Aquela contrática. A gente ainda tá em formulação de tudo, de tudo isso. Mas é dessa comercialização desse suplemento com o propósito mesmo de ajudar as crianças. E quem já tá tomando esse suplemento dorme melhor, tá menos ansioso. Então, não é só pra quem é autista, né? Chama a Vita Alt, mas não é só pra quem é autista. Cara, que presente que eu tô recebendo da vida. de poder falar isso pras outras mães desse suplemento. Porque o Léo tem um colesterol altíssimo, glicose nem se fala. Porque ele come muita besteira por causa da seletividade alimentar, né? E poder regular isso através de um suplemento, eu tô tão feliz, tão feliz, assim. Pra você ver, né? As coisas, elas vão se encaixando novamente, né? Porque eu tô há 30 dias sem trabalhar. Estagnou. Ah, você parou tudo. parei, parei. Faço uma reunião e outra, mas assim, no mundo da lua. Não tem como. Não tem como. É o dia inteiro, é a imprensa, são três advogados no caso, são mães vindo falar. Não tem como, assim. É entrevista. Não tô conseguindo. E a cabeça mesmo, assim, de se... Eu tô tão produtiva nisso que eu não tô conseguindo ser produtiva. Dessa vez, eu não tô conseguindo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pela primeira vez na vida. E você vai até onde? Tipo, qual é... Aonde você vai chegar? Aonde... Não sei, até pra você, Tati. Aonde que chega nisso? Qual é o final disso? Olha, eu acho que a gente tem que, né, da parte processual, administrativa, civil e criminal. E aí, a Marcela, eu acho que, assim, ela tá com plano já pra ajudar outras mães, pra seguir com a embaixadoria da associação. Eu acredito que ela vai seguir nessa linha, pelo que eu tô acompanhando. É, não é... Eu não vou parar. O movimento de ajudar as mães, porque, assim, eu tive até ontem uma crise emocional em relação a isso. Eu tenho absolutamente tudo que vocês imaginarem. Eu tenho rede de apoio, eu tenho advogado, eu tenho plano de saúde bom. E quem não tem? Essa é a minha preocupação. O que eu tô sentindo, que eu estou explodindo, eu não aguento mais sentir essa dor. E eu tenho tanta gente me dando amor e carinho. Eu tenho... Nossa, gente, hoje saiu no Melhor da Tarde, na... E o jornalista falou comigo depois aqui no particular, o Nelson, ele fala assim, essa mãe tem sensibilidade. Ele fala... Cara, esse reconhecimento... Vocês concordam que é um em um milhão de mãe que consegue ser ouvida dessa forma, né? Com esse carinho que eu tô recebendo? Então, assim, eu fico pensando em quem não tá tendo esse apoio. Eu penso na criança, nos maus tratos diversos. Ontem eu vi uma criança deficiente, eu comecei a chorar. Eu falo, posso te abraçar, por favor? Eu não aguento mais ver uma criança com deficiência. Eu não aguento, porque eu já sei o que ela passa. não é todo mundo que tem paciência, entende? Então, eu já sei que aquela criança carrega alguma sequela de alguma coisa. É notório pra mim. Eu não tô... Tirem da frente as crianças, porque eu não tô aguentando mais ver, assim. Eu tenho que pegar no colo, eu quero saber. Então, estão chegando esses casos e eu quero ajudar de um a um, porque elas não têm uma terapia que seja pra elas, entende? E eu tô tendo clínicas à disposição, querendo ajudar. Eu tô tendo empresários querendo investir. Precisa de quê? Vamos fazer... E eu vou... Isso eu vou... Agora, com o ângulo, eu vou até o fim. Eu vou até o fim, até o juiz falar você está errada. Eu falei, então tá bom, desculpa o cacete, mas tá bom, parei. Até alguém me parar. Na justiça vai ser até alguém me parar. Se alguém me parar. Porque minha advogada aqui é nervosa. E, Tati, quais são os passos, sei lá, se alguma outra mãe detecta, mãe ou pai, né, detectar alguma coisa dessas, talvez não em áudio, mas é que às vezes a gente pensa em maus tratos, a gente já pensa alguma coisa física, né? E nem sempre é físico, né? Muito pelo contrário, normalmente quando ela é escondida, quando ela está... Psicológica, né? É, quando ela está ali entre linhas, ela é muito mais... Camuflada, exatamente. Obrigada, Mari. É isso que eu queria falar. Ela é mais psicológica. Alguém que detecte isso e que tem, obviamente, provas, porque precisa de provas, né, para entrar com o processo ou alguma coisa, o que que faz? É, a primeira questão é de fato saber se a pessoa que cometeu agressão ali, a infração, se ela sabia da condição de autismo, por exemplo, né, nesse caso específico. Então, se a pessoa não sabia da condição, não é considerado crime. Então, se a pessoa sabe, por exemplo, como o Angulo sabe, que ele tem essa condição, é considerado crime. Nesse caso, tem que procurar uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência, para que as partes sejam, né, ouvidas, e querendo, a pessoa pode entrar com uma queixa crime, fazer um processo criminal, judicial. Ô, Tati, deixa eu te perguntar, se for uma criança atípica que fala? Típica. Típica, né, que não tem autismo, por exemplo. Uma criança atípica, isso não é, isso não é considerado crime? É considerado um crime, porém, ele é julgado de uma outra forma. Por exemplo, é, por exemplo, se você ofende, discrimina uma criança em condição de autista, isso é crime com pena de reclusão, inclusive, né. Uma outra, uma outra criança é feito ao jogamento, entrando no judiciário especial. Tá. Tem essa diferença. Mas é crime? É crime. Mas são tratados, né? É maldoso, né? A gente tem que proteger as nossas crianças, né? A gente vê muito isso aqui, assim, quão importante a gente, como adulto, se autorregular, a gente ter uma maturidade aí, um senso de responsabilidade. É sensibilidade. Às vezes a gente fala assim, nossa, por que você fala tanto que Deus existe? Porque eu comecei a preparar meus ouvidos pra ouvir o que Deus fala. e a mesma coisa dos nossos filhos. A gente tá tão no modo automático, né, a gente que é acelerada principalmente, que às vezes a criança, ela não tá mais dormindo direito, aí você acha que é o celular. Que ela tá, ah, você acha que é porque é a comida. Sabe? E às vezes não, ela dá, os sinais da criança, elas são básicos, é o sono, a alteração de ir ao banheiro, quando ela começa a aprender, é porque ela tá retendo emoções, né? Quando ela começa a comer demais, é porque ela não tá conseguindo lidar com tanta emoção que ela não conhece. São tantos, são tantos os fatores que a gente consegue ter, só que a gente tem que ter sensibilidade pra ouvir os nossos filhos, entendeu? Assim, depois eu me peguei vendo mensagem, eu mandando pro Ricardo, eu mandando pras terapeutas. em 2022, ó, o Leozinho disse que não fez isso que a professora tá falando, não, em 2022. Eu só consegui acreditar mesmo e fazer alguma coisa em 2024. Mas também não adianta se culpar, né? É, mas não tem como pedir pra uma mãe não se culpar, não tem como. Isso aí é uma página dois da minha vida pra eu poder me curar, mas eu acho que o processo dessa cura vai ser conseguir ajudar outras mães, de verdade, assim, do fundo do meu coração. Não tem como, porque o meu filho gritou por socorro por dois anos e eu não ouvi. Eu acreditei na escola, né? Quando eu falava, tá, mas o Léo tá assim, não, mas é porque você mudou de emprego. Sei lá, eles, meu, depois que eu me toco, assim, das coisas que eu ouvi, assim, ah, você mudou de apartamento, ah, porque você viajou muito com ele, sabe, essas coisas, aí ele desregula. E ele tava sendo desregulado por causa de maus-tratos, né? Óbvio. Obrigada. De nada. Que vá, que seu caminho seja completo. Obrigada a vocês pelo espaço. O máximo de visibilidade, de voz, que eu tiver, não é pra mim, é pra uma legião de mães que tão passando pela mesma coisa. Sim, você mostrou. Exato. Então, não é, eu tô só representando agora, assim, sabe, de verdade. E você sabe que eu acho importante, eu acho que às vezes a gente tem, eu até te perguntei, né, se você tinha medo, porque eu acho que às vezes a gente tem, né, não sei se é medo, é receio, tipo, ai, que é exposição, é até medo da empresa, que é muito maior que eu, não sei o que, mas é impressionante, eu acho que como a nossa atitude, muitas vezes ela encoraja outras pessoas, né, então assim, o quanto a gente vê o outro fazendo, a gente fala, cara, quer saber? Tamo junto. E eu acho que é o encorajar e o saber que tem alguém junto, então assim, cara, eu tô com você, se você precisar, eu tô, ah, eu também, eu também. E é nítido, né, o grupo fica cada vez mais forte, né? Nos comentários que eu vejo das matérias, nossa, que ideia que você teve, eu vou mandar amanhã, gravadora, eu falo, manda, me manda aqui, o que que deu, eu tô acompanhando assim a vida de algumas mãezinhas, no pouco que eu tenho ali, que eu consigo, mas eu quero ter uma proporção muito maior assim, e fazer essa rede de apoio, que eu tanto tenho da minha família, de todo mundo, eu quero proporcionar pras outras pessoas, né? Na verdade a gente transborda o que a gente tem, né? E eu tenho muito amor, eu tenho muitas pessoas boas ao meu lado. Você fala isso toda vez, né? É, a gente transborda o que a gente tem, e eu vou transbordar apoio, porque é isso que eu tô recebendo, então o mínimo que eu posso fazer é apoiar outras mães, o mínimo. Obrigada, Tati, obrigada, Obrigada por compartilhar e ajudar outras mães a estar em dentro da história. Agradecer por confiar na gente, ele falou agradecer aqui e por confiar na gente. A aula, eu gosto da aula milha anos já. Você já se conheceu, né? Sempre me identifiquei muito com esse jeito dela, tipo assim, sabe? E ali de longe, eu quietinha, sempre admiro muito todos os seus projetos, é impressionante como eu gosto da literatura, segura de tudo, assim, você é muito criativa, você é única, de verdade. Obrigada, né? Inclusive, vai ganhar o livro. Cadê o livro? Eu era uma mãe perfeita. Antes de... Antes de me tornar uma, cadê o QR Code na tela, gente? Pra gente vender esses livros da Paola. Aqui, ó, aqui embaixo, é só apontar a câmera do seu celular. Não sou eu que tô falando, foi a Marcela, hein, gente? Foi eu. Mas é muito bom mesmo, inclusive os conselhos da Paola, eu tava falando pra elas. Estão todos aqui dentro, então é só apontar a câmera do seu celular, que você encontra o livro. E também quero agradecer a Madeire, a gente falou no começo? Falou no começo, falei. Ah, eu vou agradecer de novo, então, a Madeire e a Renko Produções, que estão aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, se foi legal, compartilha, curte, comenta o que você achou. Siga a gente nas redes sociais, pros cortes, dê suas cinco estrelinhas, se você estiver escutando a gente no Spotify. A gente espera vocês quinta que vem, às 8 horas da noite, nesse mesmo lugar, nesse mesmo lugar. Até semana que vem. Um beijo, até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.